Olá, tudo bem com você? Hoje vamos estudar o capítulo 30 do livro de Jó. Nos versos 3 a 8, aqui parece a descrição de homens das cavernas, mas num contexto criacionista. Na verdade, diferentemente do que ensina a teoria da evolução, os chamados homens das cavernas aqui em Jó são pessoas que viviam como páreas da sociedade. Podemos imaginar, quem sabe, como os leprosos no tempo de Jesus, pessoas com algum tipo de deformidade que não eram bem aceitas na sociedade, o que acontecia com elas? Viviam isoladas, viviam talvez em cavernas, em povoados, e ali acabavam se reproduzindo, e o texto aqui parece descrever pessoas que viviam nessa condição. Verso 16, enquanto esta vida se esvai, fixemos os olhos naquela que jamais passará. O verso 18 diz, Deus é como a minha roupa, mais uma vez somos lembrados, de que nossa intimidade com Deus deve chegar a esse ponto. Algo que foi dito também no capítulo 29, que nós precisamos ter Deus bem pertinho de nós, como a nossa roupa sempre está perto de nós. Verso 20, o sofrimento às vezes faz parecer que Deus não responde, mas ele sempre está do nosso lado. Jesus mesmo garantiu, estarei com vocês todos os dias até o fim. Creia nessa promessa, Deus está aí com você. Verso 25, temos chorado pelos pobres e pelos que passam dificuldade? E além disso, feito alguma coisa com eles, por eles? Deus espera que nós, o seu povo, trabalhemos por aqueles que são menos afortunados. Deus espera que seu povo trabalhe pelos órfãos, pelas viúvas, pelos desamparados e pelos desprezados neste mundo. A igreja precisa olhar com olhos de misericórdia e atuar em favor dessas pessoas. Verso 27, como parar a agitação dentro de nós? Quando pensamos nisso, alguns textos nos vêm à memória, como o Salmo 46, 10, que diz, Aqui é Taivos, e sabei que eu sou Deus. E Mateus 11, 28, em que Jesus convida, Vinde a mim todos vocês, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Jesus concede a paz de que nós precisamos. Uma paz que pode ser desfrutada mesmo em meio às tempestades da vida. Se Jesus está no barco, se Jesus está a bordo, nós podemos enfrentá-las, podemos vencer. Não se esqueça disso. Clame ao Senhor e você terá a ajuda necessária. Eu sou o pastor Michelson Borges, desejo a você um dia muito feliz e abençoado, cheio de paz, na companhia de Jesus.